Esse troço aí é caro, né? Caralho, Rafael. Supera, mano. Que chato. Para. Seria, seria sim, Little. Mas, não sei. Eu acho que eu meio que já explorei tudo lá, né? Não sei. Vamos ver onde que o joguinho nos leva. Vamos ver onde é que o joguinho nos leva. Está aberto aqui. Opa! Essa daqui não estava aberto antes? Meu Deus, que perigo. Caraca, velho. Vamos entrar? Vamos entrar? Urso de pelúcia. O quê? Ah. Ah, ok. Ele é um tesouro. Meu Deus, que esquisito. O urso de pelúcia, que é um tesouro. Ok. Ok. Vivianita? Uh! Que linda! Que linda essa pedrinha. Deixa eu até olhar para ela de novo. Que linda! Oh! Ai, que linda. Eu achei ela bonita porque ela é verde, gente. Eu vejo a minha cor favorita. Linda, nossa. Me deu até uma alegria agora. Até fiquei felizinha. Aqui a gente tem a fechadura. Ok. Eu posso ir para lá? Acho que eu nem tenho como ir para lá agora, né, gente? Porque, ó. Não, eu tenho como sim. Não, não tenho não. Não, peraí. Porque, ó. Era para ser aqui, ó. Tá vendo? E aqui está trancado. Olha lá. Inclusive, foi aqui que a gente enfrentou os bichos, né? Não foi? A gente enfrentou os lobichomem? Eu acho que foi aqui. Eu acho que lobichomem é uma palavra meio homofóbica, não é? O que vocês acham? Não parece que tem uma conotação homofóbica essa palavra? Bobichomem. Caraca aí, então não me mata do coração, velho. Eu sou doido. O que foi isso? O que foi isso? O boi. O boi. O boi. O que foi isso, cara? Opa. Acredito que ele não tenha voltado, né? Será que aqui é a casa do Leonardo e daquela Helena lá? Porque, ó. Pai. Ó, tá vendo? Será que é a casa do Leonardo e da Helena? Pode muito ser, né? O que vocês acham? Olha, o negócio de tecelã. Que da hora, velho. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Amém. 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 Nossa senhora, velho. Meu Deus. Do nada, né? Sustou pra cacete, velho. Hum... Tava trancado, Leroy? Ah, então tá bom. Ih, gente. Eu tô quase saindo aqui do... Do quadro? Perdão. Isso aí que foi louco, hein? Será que eu tô indo pro caminho? Eita! Caraca, mano! Que susto! Fecha isso. Nossa, que medo. Nossa, velho. Que isso? Que horror. Devagar e sempre, né galera? Devagar e sempre. Casa da luz é ali, ó. Tá? Devagar e sempre. Isso aqui é um estábulo, não é? Isso aqui é um estábulo, não é? Ele não disse que tinha um... Um atalho no estábulo? Não tô vendo o talho no estábulo nenhum, pô. Eu tinha vindo aqui, não tinha? Eu tinha vindo aqui, não tinha? Eu fiquei explorando e aí eu me perdi. Acontece. Calma devagar agora. Porque muito provavelmente vai ter outros. É... É... Mas é Resident Evil Village, Kim. Não é o 7, não. Esse aqui é o... Depois do 7. É o 8, né? É Resident Evil 8 esse daqui. Village. A minha memória dando falha, como sempre, né gente? Hum... O que é isso? Deve dar para tirar isso daí. O que eu preciso aqui, meu Deus? Preciso de um macaco? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ok. Eu preciso voltar aqui... Com um negócio para tirar esse troço daqui do caminho. Né? Então eu tenho que vir por aqui. Ué? Tem um galo aqui? WTF? Aves? Hã? Tá. Ali tem aves? Não é? Ali tem aves, não é? Ok. Mas o que as aves fazem? Estranho. Estranho. Estranho, né gente? Ou enfim. Não entre, tá escrito, hein? Eu sou muito vida louca. Peraí. Peraí, que tem coisas aqui que eu ainda não explorei. Eu acho. Ó, mas tipo aqui... Eita, tá trocada pelo outro lado. Sério? Oxi. O que que falta eu conseguir aqui? Ah! É isso! Munição de espingarda! Êêê! Conseguimos! Isso aqui realmente eu preciso de outra coisa. O que que será que eu vou fazer quando eu tiver aquela outra coisa que eu preciso? Enfim. Vamos vim pra cá, gente? Eu vou ficar com a espingarda na mão, porque olha, com lobisomem... Eu não dou trégua não, velho. Eu tenho medo de lobisomem. Capiche? Então... Né? Tem nada aqui, velho? Sério? Eu acho que eu preciso prestar mais atenção, porque eu tenho quase certeza que eu não tô pegando todos os bodes. Sabe? Sabe? Sabe aqueles bodes colecionáveis lá que tu tem que... Bater? Com a certeza que eu não tô pegando todos eles e isso é deprimente. Que isso? Olhe pela janela. Ai meu Deus! Que que é isso, cara? Pera... Eu não quero olhar pela janela, não. Eu não quero olhar pela janela, não. O que que tem pela janela, meu Deus? O que que tem pela janela, meu Deus? Olha, essas casas aqui, elas estão com um número. Será que isso é algum tipo de referência? Será? O que que vocês acham? Velho. 07, 08... A outra janela? Pera aí. Opa! 04! Ai que susto, velho! Ai, idiota! Toma na tua fuça! Toma! Caraca, moleque! Ai! Que susto! Ai, meu Deus! Gente, tá, calma. Tem algumas coisas... Estranhas... Mas assim, não é essa janela, né? Ó, 04... Tá, mas aí tipo... 07, 04, 08 talvez? 07, 04, 08... Vamos tentar... 07... 04... 08... Nossa, eu sou um gênio! Meu Deus, Louise! Tem uma arma melhor agora? Sério? Ah, manivela de macaco! Eu falei que eu precisava. Eu falei, né? Ok, agora, lascou! Porque essa... Droga, velho... Poxa, eu equipei um monte de bala nessa daqui. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Que droga, velho! Vou gastar as moícias que eu tenho nessa então, primeiro. Aí depois... Ok... Desgraça... Ai, caralho! Acabou. Eu acho... Não! Não! Desgraçado! Ai, eu sou uma burra, velho! Porra, que anta! Não era pra ter recarregado essa arma, sua burra! Ó, velho, pô... Aí eu entro em depressão. É assim que eu entro em depressão. Eu sou muito burra, meu Deus! Por que que eu fiz isso, cara? Ai, que mula! Ai, que mula! Eita! Eita! Ok... Que que foi isso? Eu acho que ela deve ser mais forte sim, mozão. As coisas... As coisas... As coisas... Somem, Pegazon? Sério, velho? As coisas que os bichos dropam... Somem? Ué? Tem uma ali... Aqui... Tem uma ali... Aqui... Eu odeio vocês por vocês ficarem... Eles ficam... Eles ficam... Desviando, velho! Poxa vida! Que saco! Né? Peraí... Atalho... Um... Dois... Aí... Não, mas daí... Peraí... Também, né? Essa daqui... Essa daqui eu não tenho no atalho? Não... Isso... Depois eu arrumo bonitinho o inventário, tá, gente? Já vai... Mas agora eu tenho essa... Vamos só dar uma bisoiada aqui, ó... Poder de fogo... 130 mais 30... Ah... Peraí, gente... Eu não posso tirar as coisas? Ué? Não posso? Ué... Sério que eu não posso tirar as coisas que eu equipei nela? Não é possível isso, velho... Really? O que? Ai, eu não acredito, cara... Eu botei muito dinheiro nessa arma aqui... E agora? Nascou... Não acredito, cara... Nossa, eu sou uma anta... Ai, ai... Parabéns, nesse... Parabéns... Parabéns... Um... ... Tchau, tchau. Ah, ele sabia. Ah, não, velho. Ele me fez usar três munição. Que droga. Que droga, desgraça. Poxa, que pobreza, né? A gente só faz três munições de espingarda por vez, né? É uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza. Vamos lá. Olha o que eu puxei aqui. Tá, precisa ligar para o outro lado? Aqui. Fica de olho, vê se tem algum lobisomem. Algum lambizane? Quem é que tinha falado lambizane? Ah, muito bom. Caraca, moleque. Ele tirou. Meu Deus, tu é um boss? Sim, ele é um boss. Que desgraça de bicho, cara. Meu Deus. Ele só simplesmente tirou todas as minhas balas. Ai, velho. Nossa, mano. Oi, teu chogo, tudo bem? Super lobisomem. Que legal. Que legal. Eu podia ter tacado bomba, mas... Eu acho que a coisa funcionava melhor. Que legal. Tracada devido ao proprietário desaparecido. Dane-se. É aqui que tem a chaminé vermelha? Espero que não. Hello! Espero que não. Obrigada por seguir e notei-lo. Seja bem-vindo. Sobrevive a quantidade industrial de chumbo quente na cara. Verdade, né, Muti? Caraca. Amém esse bicho que era um de estimação. Opa, pode levar o... Tá insano, né? Eu vi que tinha um dragão. O que que era aquilo? Era a Lady Dimitrescu. A Lady Dimitrescu, ela vira um dragão. Um dragão. Compensa mais usar bombas nesse lobisomem mais forte. Entendi. Boa. Tá bom. Tá bom. Próxima vez eu uso, então. Valeu. Eu tô bem, Inu. E você? Como é que você tá? Imagina ter um guarda-costas desse daí. Realmente, né? Realmente. Poxa, agora eu tenho um monte de bala de... Ah, para, velho. Para. Para, cara. É ali, ó. Ó a chaminé vermelha ali. Tá bom. Já vamos, tá, gente? Peraí. Ai, cara, que saco. Ainda vai ter mais lobisomem. Ainda vai ter mais lobisane. Tá, eu não vou abrir isso aqui ainda, não. Cara, lascou. Nossa, o cara que morava aqui era um bardo? Que legal. O que que tá escrito aqui, gente? Por favor, Ethan. Obrigado. Aqui é interessar poça. Devido à ausência prolongada do... Yut. Residência Elv está MTO diferente. Antes eram zumbis. Agora temos zumbis, Vírus, Globisomens e Dragões. E o Ethan, que é um Frankenstein, que arranca a mão fora e ele passa super bonder e tá suado. Pode crer, mano. Pode crer. Queria zerar sem morrer. É, eu também, Inu. Até que horas vai a live, Meme? Acho que eu vou só chegar até ali a casa da Chaminá Vermelha. Daí a gente vai ver a cutscene, ver o que tem lá e tal. E aí depois a gente encerra. Acho que é isso. Aí amanhã a gente vai ter o nosso dia de folga das lives. Terça-feira a gente volta. 10 horas da manhã com The Sims 4. Até lá pela 1 da tarde, mais ou menos, que a gente vai jogar o Resident Evil Village, tá bom? Então apareçam aí terça-feira também. 1 da tarde, se vocês quiserem assistir o resto do game, né? Tô precisando com os dedos dele. Não é verdade, velho. Bom, devido à ausência prolongada do Luthier ou Yutier, não sei. Fiquei com a chave da casa dele. Se precisar, só vir falar comigo, atenciosamente. Joseph Simon, jardineiro dos Benevento. Uh, esse cara deve ser... Bah, velho, esse cara deve ser aquele da casa com a Chaminá Vermelha. Não é? Deve ser, velho. Não aparece mais lobisomem, por favor. Por favor. Não aparece mais lobisomem. Barulho de bode. Ah, velho, eu não tenho... Eu não tenho munição, bode. Poxa, velho. Ai. Como é que fazia? Nossa, cara. Aí não, né? É muito bom. Barulho de bode, tá ligado? Que... Vamos ver o banheiro. Gazua! Super útil. Caraca. Por favor, sem lobisomem. Que susto! WTF, velho? Meu Deus! Da onde é que surgiu esse bicho? Ah, daí tu me ferra. Pronto. Toma. Tomou. Meu Deus, cara. Onde é que ele tava ali no meio desses troços? WTF? Ele tava aqui? Como é que eu não vi ele? Ele tava abaixado? Eu não vi, eu juro. Eu achei que era, sei lá, caixa. Sei lá. Caraca, velho. Que cagaço, mano. O que que eu peguei ali? Corpo? Ah, tá. Combinável. Aqui, eu preciso de uma cabeça de boneca agora. Onde é que eu acho agora? Eu não sei. Boa pergunta. Gostaria de saber também. É bom que assim eu posso matar os bichos. Tá bom. Aqui eu preciso entrar. Bom, eu... Eu acho que eu vou entrar... Ali... Vou entrar aqui, velho. Ah, vou. Preciso de uma gazu aqui e de uma gazu aqui, né? Eu só tenho uma. Depois eu vejo onde é que eu... Onde é que eu uso essa gazu. Com licença. Paz e amor no coração. Ok. Só vou entrar aqui rapidão. Aqui. Que horror. Que horror, mozão. Ah, ele tava agachado. Eu não vi ele, cara. Juro. Não vi. Puta cagaço que eu tomei. Mais um clipe. Olha aí. Fazendo a festa. Tô baixando os clipes do meu canal. Tentei pra pôr no Tik Tok. Tem até uns vídeos nossos da gente cantando a música da Xuxa no Faso. Ah, que legal. Tem o Xuxo. Que legal. Baixe assim, botando o Tik Tok. Eu não sei se isso daria... Eu não fiz isso ainda porque eu não sei se isso dá, viu? Sabe? Pegar as gameplay e botar no Tik Tok. Até porque o Tik Tok, ele é... Ele é... Tipo... Ele é assim, né? Os vídeos. E não assim. Entendeu? Daí eu não sei se ficaria bom. Mas enfim, né? Aqui não tem lobisomem, né? Pelo amor de Deus. Ai, roda de poço. Que delícia, cara. Obrigada. Que delícia. Ai, ok, ok. Acho que aqui tem isso. Ah, tá. Por que que vocês são assim? Obrigada, Priso, pela hidratação. Que delícia, cara. Uma amiga minha lança os vídeos lá e tá formando uma galera de lá. Mas ela lança vídeo de gameplay, teu choco? Parece que não combina, sabe? Tik Tok com gameplay. Sei lá, eu nunca vejo esse tipo de conteúdo lá. Eu nem uso o Tik Tok porque eu tenho preguiça, sabe? Eu tenho ele instalado no meu celular e tudo. Tenho conta e tudo. Mas eu tenho muita preguiça. Tipo, parece que é só vídeo bobinho, sabe? Sei lá, mano. Tem bem pouco vídeo que eu acho que é legal no Tik Tok. E não tem nada de... Oh! Galíneas! Oh, meu Deus! Galíneas! O que que elas tão fazendo aqui, gente? Olha que aves! Tá, beleza. Mas a ave faz o que? Faz o que aves? Eu posso matar elas? Não sei, gente. Zelda me ensinou a não bater em galinhas. Depois eu vejo isso. Poxa vida, velho. Ah, eu tenho que cair aqui porque ali... A casa que eu preciso ir é ali. Então, beleza. Vamos só ver se tem mais alguma coisa pra cá. E se não tem... Vamos embora. Bom. Eu acho que eu vou cair aqui. Que susto! Oh, Lady Dimitrisco, meu nome! Obrigada por seguir. Seja bem-vinda, linda. Te amo. Você é perfeita. Gente, a Lady Dimitrisco me seguiu. Oh, meu Deus! Gente, será que eu faço isso? Ai, Link, me perdoa, Link. Se eu acertasse, né? Acho que eu não vou fazer isso, gente. Ai, pobrecita. O Karma vem, hein? O Karma vem. Eu matei a galinha e veio esse trovão aí, mano. Acho que é o Karma. É, velho. Vou matar mais bicho. Volta aqui. No Skyrim, eu não podia matar galinha. No Resident Evil... No Skyrim, eu não podia matar galinha. No... No Zelda, eu não podia matar galinha. Agora eu posso matar galinha? Ah, isso é maravilhoso. Opa, onde é que eu tô mesmo? Eu posso entrar nesse caso aqui, eu acho. Ah, tá. Eu já tinha vindo aqui. Ok. Ok, ok. Aí! Aí! Tudo bem, não vou reclamar porque eu mereço. Peraí, eu tenho como entrar pela frente? Vou reclamar pelo outro lado, ok. Destranquei. Ok. Bom, vamos subir por aqui então, né, gente? Oi, Ana! Tudo bem? Como é que você tá? Ahn... Como que ela tá aqui? Se você matou... Ela cura. Ela vem acompanhar seus movimentos. É, velho. É que nem o peixe, Tegazon. Opa, obrigada pela dica. Valeu. Eu sei que ela tá viva. Alô, ela tá viva. Ela tá... Ela nem falou nada no chat. Ela só seguiu, hein? Que medo. O karma se chama aquilo. Ah, é verdade, né, Tchugo? É, tem isso. Mata corvo, galinha, porco, peixe. Caraca, dá pra matar porco aqui? Coitado dos porquinhos. Coitado dos bichinhos. Dá pra matar tudo isso aqui? Que bad. Oi, Aquilion. Eu vou bem. E você, querido? Tá dando gosto. Cuidado, é. Tá dando gosto. Certeza. Verdade. Opa. Opa, 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 opa. Não sei por que que eu fiz isso. Mas é aqui, cara. Com certeza é aqui. Eu espero que o cara não me agride. Cara, eu não acredito. O lobisomem comeu o cara? Sério? E agora? Agora sentamos. Ai, olha que bonitinho. Os pãozinhos, gente. Que delícia. Ó. Primeiro de fevereiro. Opa. Vamos ter textos aqui pra ler. Ai, querido, me sinto muito. Eu também vou sentir esse vazio daqui uns dias se isso te consola. Primeiro de fevereiro. Eu sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda. Três de fevereiro. Ofereci lã, mãe Miranda. Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias. Pra que será? Oito de fevereiro. Nenhuma mensagem da mãe Miranda, mas o gado ainda está agitado. O gado está sempre agitado, né? Fui instruída a levar os itens até a igreja da caverna ao nascer do sol. Mas o que vi foi horripilante. Não coça o olho, filha. Enrola o máximo que conseguir. Vou enrolar, vou enrolar mesmo. Vou aproveitar bastante. Mas quando eu virar o Resident Evil Village, cara, eu vou fazer que nem eu fiz com o 7. Eu vou jogar de novo e de novo e de novo e de novo. Até eu vejo lá. Os quatro lords estavam lá e a mãe Miranda estava segurando uma criança. Ela sussurrou algo e tocou na criança. Não sei explicar bem, mas a criança virou um cristal branco? Então ela... Então ela... Não me segurei e perguntei por que ela faria algo assim. Mãe Miranda apenas sorriu para mim. Esta é a criança escolhida. Ela voltará à forma original. Aconteça o que acontecer. Então ela deu um pedaço do cristal em um frasco a cada lorde e saiu. Ok. Esqueci de me encorvar à mãe Miranda antes de fugir. Ainda estou tremendo. O que ela fez? O que é aquela criança? Bizarro, velho. O que é isso? A chave de asas é uma peça apenas. Três outras peças são necessárias para completá-la. Que louco, velho. Que louco. Entendi. Oh, tem um. Merda. Melhor ir atrás do Duque. Legal, velho. Maneiro, maneiro. Tem nada aqui dentro, não? Tem. Eu estou com bastante munição para pistola, mas, tipo... Pistola é um item que eu acho muito inútil com lobisomem, cara. Porque lobisomem é um bagulho louco. Sabe? Eu acho louco, pelo menos. Ai, meu Deus. Eu estou sem... Estou sem munição para... Para shotgun, cara. Poxa vida. Eu acho que vai, né, Little? Eu acho que vai. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno estremecer. Faz... Como é que é o resto da música? Faz o satana morrer. E o inferno não sei o quê. Eu estou lendo. Eu estou rindo, mas é de desespero. Porta mecânica. Chave do Luthier. Gazua. Ok. Eu preciso fazer mais algumas coisas aqui no vilarejo antes de ir para lá. Principalmente abrir isso daqui. Né? Vou fazer isso agora, eu acho. Se eu não morrer. Quieto. Muito quieto. Ai, que susto, cara. Para. Para. Olha o que eu achei aqui, cara. Olha. Cadê? Animal de madeira. Cabeça. Eu posso combinar. Ok. E agora? Eu faço o quê com isso? Ué. Eu não tenho que atirar nisso, não? Gente, não tem... Não tem... Não aconteceu nada. Eu estou com medo. Sabe? Eu estou morrendo de medo. Vou só ver um negócio aqui. Aqui não tem nada. Eu não posso subir para... Não posso. Droga. Poxa, velho. O que é que tem um porão que tu precisa sair de casa para entrar no porão? Isso é muito bizarro. Não é? Bizzarríssimo, cara. Bom. Agora a gente vai vir... Peraí. Ai, quero, Prismal. Quero. Quero sim. Aceito sim o Donuts. Pare que a gente estiver fazendo isso, eu vou importar. Se fosse, eu até dava. Mas contra mim, não. Sabia que tem algo até passando na frente da Fiscão alguma vez. Sim, aí eu me fazia isso toda... Direto, assim. Toda hora. Cada uns 10 minutos na live, mais ou menos, ela fazia isso. Peraí, gente. Meu Deus. Eu ainda não descobri onde eu quero ir. Eu quero vir para cá, para a igreja. Vamos se afastar, né, gente? O que é isso? O que é isso? Tomara que não seja... É tesouro. É tesouro. Colar com dois orifícios. Eita. Olha. Oh, ok. Ok. Eu preciso desses dois orifícios para eu poder vender ele. Nossa, maneiro. Maneiro. A gente vai achar um monte de coisa no poço agora, cara. O que é isso? Por que tem um notebook aqui que não tinha antes? Ai, meu Deus. Calma aí. Vamos salvar, porque eu estou com medo. Acho que o meu chocolate quente virou o carvão quente da Pris. Caraca, Pris. Ai, velho. Que tristeza. Hoje de meio dia eu queimei o meu feijão, sabia? Fui fazer feijão. Primeira vez fazendo feijão. Queimei o feijão. Deixei muito tempo. Vocês acreditam, mano? Nossa, eu fiquei tão triste. Fiquei tão triste, porque eu estava sentindo aquele cheirinho, sabe? Eu tipo, ah, que delícia, gente. Estou fazendo feijão. Daqui a pouco ele vai estar pronto e eu vou comer um monte. E aí, queimou. Data de operação. 9 de 2 de 2021. Gravado por NH. No local, sem sinal de EW nem RW. Infiltramos o vilarejo. Combatemos algumas armas biológicas. Raços de EW. É Ethan Winters, gente. Ethan Winters e Rosemary Winters. Nada da localização de RW. Base estabelecida na igreja. Plano de operação. Vasculhar laboratório. Analisar amostras de mofo e alfa. Infiltrar fábrica. L, B, T, D, K, 9. N, H, O, C. Não conheço essas pessoas aí, eu acho. Caraca, mulher.